Música M或qun Mestika Mbahqun 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 Olha que rata! Vamos lá. O que é isso? E aí força apagada E aí E aí sedang eee 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 Vamos, vamos, vamos Amém. E aí, o que é isso? E aí, como um filho? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? E aí E aí Pada da doma E aí 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 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 1 1 2 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 Um, dois, três, um, dois, um, dois, dois, três, uma, deixe. RePIEM! Um, dois, três, umas, ah,ленas! Tchau, tchau.